Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Juninho Nakagawa Nara trazendo mais um vídeo para o canal. E galera, vocês não tem a noção do que chegou aqui em casa hoje para mim. Essa aqui é uma guitarra nova da Stringberg, um modelo novo. Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo já depois do lançamento oficial dessa guitarra Headless da Stringberg. E bom, eu não poderia deixar de gravar o meu unboxing, as primeiras impressões, a reação ao ver essa guitarra. Então, antes de mais nada, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal você que ainda não é inscrito. E bora já, sem mais perda de tempo, abrir essa caixa aqui que eu estou ansioso e curioso demais. Vambora! E agora é a hora da verdade, hein? Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Uh, rapaz! Olha aí, hein? Já está nas minhas mãos a caixa. Vim que está escrito Naka aqui embaixo. Separada para mim. E bora abrir, hein? Bora ver. Ai, ai, ai. Deixa eu tirar essa caixa daqui primeiro. Vai deixar o nosso ambiente mais clean. E bora ver o que que tem. Dentro dessa caixa. Na verdade, bora ver a nossa... Primeira guitarra headless da Strimberg. Eu estou ansioso. Estou curioso demais. Deixa eu ver aqui. Olha só que legal, pessoal. Vamos abrir a caixa junto com vocês. Ó. Ela é menorzinha, cara. Olha aqui. Que legal, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ela é menorzinha, está vendo? Ela não tem o headstock. Nossa, meu Deus do céu. Abrindo aqui. Põe caixa para lá. Olha só, cara. Hum... Que guitarra linda, bicho. Vai para lá. E... Vamos ver ela, então, para valer agora? Nossa, cara. Olha o braço dessa guitarra. Nossa. Vamos ver. Vamos ver, galera. Eita. Que que é isso, hein? Olha o capricho dessa guitarra, rapaziada. Meu Deus do céu. E ela é headless, né? Ela não tem o headstock aqui em cima. A gente afina por aqui, pela ponte. Olha só a parte de trás dessa guitarra. E, poxa, é uma guitarra extremamente compacta. Ah, e um outro detalhe. Ela é multiscale. Dá para ver? Que aqui os trastes dela começam com uma curva, né? Para cá. E elas terminam com uma curva para o lado de lá. Isso aqui ajuda muito para você tocar as frases dos bordões, né? Tocar o misão aqui, com ele bem esticado. E essa aqui é a nova guitarra da Estremberg Headless, da linha Next. Cara, que louco. E também tem de sete cordas, hein? Tem de sete cordas também, que veio para mostrar para vocês aqui. É de seis cordas, mas também tem a de sete cordas. Olha que lindo, cara. O braço dessa guitarra. Meu Deus do céu. Vem dois nobezinhos aqui. A chave seletora de três posições. Os captadores, eles acompanham a curvatura da guitarra. Cara, sensacional. Eu estou louco para fazer um som nessa guitarra aqui e mostrar para vocês. Deixa eu colocar no colo aqui para ver como fica. Olha que diferente, cara. Menorzinha, né? Muito legal, cara. Muito legal. Aqui, ó. O jack para colocar o cabo fica bem aqui atrás. Aqui a gente prende a correia. E aqui em cima a gente prende a correia também. Cara, eu estou curioso demais. Estou curioso demais para tocar essa guitarra. Meu Deus do céu. Bom, então é o seguinte. Esse foi o vídeo do unboxing. O próximo vídeo que a gente vai ter aqui no canal, com certeza, vai ser já tocando essa guitarra. Vou falar um pouco mais para ela. Vai ter review dessa guitarra aqui para vocês também, com certeza, tá? Mas é isso aí, cara. Minhas primeiras impressões são as melhores. Eu já estou apaixonado por essa guitarra. Estou apaixonado por esse modelo. O braço. Eu ainda não sei exatamente as especificações técnicas, tá? Mas me parece que esse braço aqui é um roasted maple, né? O maple queimado pela cor dele. Mas depois, ó. O próximo vídeo, vocês vão saber de tudo, tá? Vou falar tudo sobre essa guitarra aqui para vocês. Fechou, galera? E aí, o que vocês acharam? Vocês curtiram, meu? Esse novo modelo da Stringberg? Meu Deus do céu. Estou louco para fazer um som. Se prepara. Se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito. Porque o próximo vídeo vai ser mostrando essa belezinha aqui na prática para vocês. Fechou? Stringberg, tamo junto demais. É nóis. Parabéns aí pelo lançamento. Sensacional essa guitarra. E tamo junto. Deus abençoe a todos vocês. E até o nosso próximo vídeo. Valeu.